E aí, tudo preparado para você entender a evolução, a criação de todos os modelos da Raspberry Pi criados até hoje? Pois assiste esse vídeo até o final, porque a gente tem muita informação para passar para você. Música Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse curso especial de Raspberry Pi em parceria com o Curso em Vídeo e o Estudonauta. E agora, chegou a hora de você entender a evolução da Raspberry Pi. Quais são os modelos que se passaram, até mesmo analisar os modelos mais recentes para você até decidir se vale a pena você comprar uma Raspberry Pi B+, ou uma Raspberry Pi 4. Ou até mesmo, ah, mas eu vi que existe um modelo 3A, qual é a diferença dele para os outros? É nesse vídeo que a gente vai começar a entender tudo isso. E se você caiu aqui de paraquedas, saiba que esse é um curso, primeiros passos de Raspberry Pi e a gente vai transformar, ó, essa maquininha numa máquina para programação. E é claro, a gente pode transformar ela num monte de coisas. Principalmente hoje em dia, com esse modelinho aqui, ó, que é o mais recente, que é o Raspberry Pi 4. Aqui nesse curso de primeiros passos, a gente vai transformar, como eu acabei de dizer, numa máquina de programação. Mas eu posso te ensinar a transformar num Media Center, num videogame, num servidor local para a sua casa. Mas aí não é nesse curso, são nos cursos mais avançados que a gente tem disponíveis somente no Estudonauta. Então, se por acaso te interessar transformar ela em outras coisas, como por exemplo, um videogame portátil, é só você acessar aqui, ó, estudonauta.com, clicar lá em Quero Ser Aluno, fazer a sua assinatura e ter acesso a todas essas informações. É claro que pode ser que no momento desse vídeo o curso não esteja 100% completo, porque a gente tem o processo de gravação, edição e tudo mais. Mas além do curso de Raspberry Pi, a gente tem vários cursos de programação, programação para celular, programação em C Sharp e um monte de coisa extra, Kotlin, por exemplo, que você também não tem aqui no curso em vídeo. Mas vamos parar de conversa e vamos entender a timeline do Raspberry Pi. Como você já deve ter visto no vídeo anterior, e se não viu, volte para a playlist completa, assiste tudo para você ter a experiência completa. Tudo começou em 2006, né, quando o projeto foi idealizado. Porém, o primeiro modelo só foi lançado em 2012. Vou até tirar esse 2006 daqui, porque ele não faz parte. E desde 2012, todo ano, ó, 2013, 2014, 2015, até 2019, 2017, 2018, 2019, que é o ano em que eu estou gravando esse vídeo. Então, desde 2012 até 2019, todo ano teve o lançamento de pelo menos um modelo. E foi aqui, ó, em 2012, que é o primeiro ano em que a gente teve esse modelinho aqui, ó. Esse modelo aqui, essa é a Raspberry Pi 1B. E aí você pode estar em dúvida, você fala assim, mas peraí, a 1B, ó, o modelo 1B, foi lançado em 2012. Em 2013, eles lançaram o modelo 1A. Aí você fala, caramba, que confusão doida, por que eles não lançaram o 1A antes do 1B? Pois é, essa é uma explicação que eu tenho que te dar. Como você viu no vídeo anterior, o Raspberry Pi utiliza uma nomenclatura inspirada no Acorn BBC Micro, computadores de 1981. E para esse tipo de computador, eles utilizam a letra B como um modelo mais completo. Então, entende aqui, ó, você vai sempre pensar nesse jeito. O modelo B é o modelo, para você decorar, é o modelo bom. Claro que B não é de bom, né, até porque o A não é ruim. O marketing principal do Raspberry Pi é ele custar 35 dólares. Isso vai mudar um pouquinho agora para a versão 4, mas a versão B é sempre a versão que custa 35 dólares. E aí eles fazem o seguinte, eles fazem uma versão A um pouco mais simplificada, que vai custar 20 e pouquinho, ou 20, ou 25. Você vai ver aí na evolução das gerações. Então, o modelo A, ele geralmente sai depois do modelo B. Eles lançam o modelo bonzão, depois eles dão uma simplificada e lançam o modelo A. Depois de um tempo, eles lançam as versões B+, e A+, a versão plus, a versão mais. O que seria esse mais? Esse mais é o aprimoramento da versão que saiu. Então, o B+, ele é o modelo B melhorado. Assim como o modelo A+, ou A+, é o modelo A melhorado. Ficou claro? Então, B é o modelo de 35, A é o modelo um pouco mais barato. Não posso falar que é de 25, porque já teve na história versões de 20. E o mais no final é aprimoramento do A ou do B. Existe também uma versão classificada como zero. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, você vai entender qual é o objetivo desse tipo de modelo. Mas não é isso aqui que eu quero entender. Então, você conseguiu entender aqui, em 2012 foi lançado o modelo B, um ano depois foi lançado o modelo A. Agora você já sabe, um pouco mais simplificado. Em 2014, eles usaram esse ano inteiro para atualizar os dois. Então, saiu o 1B+, e o 1A+. Isso é, eles deram uma melhorada nas versões anteriores. Então, ele melhorou e melhorou esse cara aqui. Em 2012, eles lançaram o B, em 2013, eles lançaram o A. E em 2014, eles melhoraram essas duas versões e lançaram as versões aprimoradas. Eu não tenho nenhuma dessas versões aprimoradas. Essa daqui que eu tenho foi meu primeiro Raspberry Pi. Cara, esse daqui, ele tem uma nomenclatura aqui no cantinho. Não sei se vai dar para você ver, mas se não der, acredita em mim. Fabricado na China. Você deve ter visto lá na aula de história que a primeira versão foi fabricada na China. Hoje, ele é fabricado no Reino Unido. Mas as primeiras versões foram feitas na China. E com isso, a gente fecha aqui o que a gente chama de primeira geração. A primeira geração foi de 2012 até 2014. Depois eu vou dar uma explicadinha rapidinha do hardware de cada uma dessas gerações. Em 2015, começamos agora a segunda geração com o modelo 2B. E uma curiosidade é que na segunda geração, nós não tivemos o modelo 2A. Nós não tivemos nem o aprimoramento do 2B. Não tem o 2B+. Mas a segunda geração teve uma adição muito valiosa. Esse carinha aqui. Eu vou botar uma versão 1 do lado de uma versão 2 simplificada, minificada. Que é esse cara aqui, que é a família Zero. Ela surgiu em 2016. É um computador pequenininho, cara. Olha isso. Isso aqui é do tamanho de um cartão de crédito. Isso daqui é menor do que um cartão de crédito. Isso aqui é muito útil. Eu mostro no Estudo Nota como transformar isso daqui num Game Boy. É bem interessante. Então, toda a segunda geração foi a 2B, a Zero. Não, deixa eu consertar aqui. Na verdade, a Zero foi aqui. Eles lançaram em 2015. 2016 não. Foi em 2015. A segunda geração, ela nasceu aqui. Já os dois modelos. O 2B, que eu não tenho aqui fisicamente, mas vou mostrar em foto. E o Zero, que eu também não tenho aqui. Esse que está na minha mão aqui é a versão Zero W, que eu já vou te explicar. Por falar em Zero W, eu vou pedir um favor aqui para você entender. Presta bastante atenção. Em 2017, eles lançaram a Zero W, que nada mais é do que a versão Zero com Wi-Fi e Bluetooth. A gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre esses. E essa daqui é a segunda geração. E aí você vai me falar. Ô Guanabara, você disse que todo ano teve lançamento, mas em 2016 você não colocou nada. Isso porque, cara, é meio confuso, um pouquinho confuso isso. Mas em 2016, eles já deram origem à terceira geração, lançando o 3B. Então, na verdade, a segunda geração, o Zero W, ele faz parte da segunda geração. A terceira geração começou antes do último elemento da segunda. Ficou um pouco confuso para você? É só olhar nesse desenho aqui, você vai entender sem problemas. E em 2018, eles lançaram as versões 3B+, e curiosamente, a versão 3A+. Aí você vai falar. Pô Guanabara, pera aí. Eles não lançaram a versão 3A, mas lançaram a versão 3A+. Pois é, o que eu acredito é que a versão 3A+, ficou pronta para o mercado, mas esse lançamento da Zero W, eles acabaram achando tão importante que eles meio que perderam o foco em simplificar o 3B, que na verdade seria um 3B mais barato. Mas eles acabaram de lançar um computador mais barato. Você quer comprar uma máquina boa, uma razoável? Compra a 3B. Não está com tanto dinheiro? Compra a Zero W. Essa é a minha leitura. Mas eles acabaram lançando em 2018 o 3A+. E isso fez com que a terceira família, a terceira geração, se completasse. Cuidado, principalmente quando você olhar no desenho, o Zero W não faz parte da terceira geração. O Zero W faz parte da segunda. A terceira geração é o 3B, o 3B+, e o 3A+. E por fim, no finalzinho de 2018, iniciozinho de 2019, eles anunciaram a versão 4B, que é a última versão do momento em que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que quando você está assistindo esse vídeo, já saiu a 4A, ou a 4B, a 4A+, ou até o Raspberry Pi 5. E provavelmente se saiu o 5, vai lá no Instituto Analta, porque eu estou gravando vídeos novos sempre. E se ainda não tem lá, é só esperar um pouquinho que provavelmente a gente vai fazer. Ficou claro para você? Então, basicamente, essa daqui é a linha do tempo do Raspberry Pi. Nós vimos a primeira geração, a segunda geração, que são esses caras aqui, e nós vimos também a terceira e agora o nascimento da quarta geração. Provavelmente, eles vão lançar mais versões de Raspberry Pi 4 e provavelmente modelos novos da Zero W. E aí você me pergunta, ah Guanabara, qual é o melhor para comprar? Na verdade verdadeira mesmo, o que você consegue comprar hoje no mercado, facilmente encontrado no momento em que eu estou gravando, é a versão 3B+, a versão Zero W e a versão 4, cada um com as suas funcionalidades específicas. A minha recomendação, se é que você quer saber, é a seguinte, a versão 4 de 1GB, essa que está na minha mão é a de 4GB, mas a versão de 4 de 1GB é exatamente o mesmo preço da 3B+, de 1GB também. Então não vale mais a pena você comprar a 3B+, porém, mesmo essas duas sendo o mesmo preço lá fora, aqui no Brasil, tem uma diferença muito grande. E aí acaba que aqui no Brasil é mais negócio comprar a 3B+, no lugar da 4, no momento em que eu estou gravando. Mas mais para frente eu acredito que essa aqui vai reduzir de preço sim, ela tem funcionalidades que valem muito a pena pelo mesmo preço dessa. Eu vou gravar um vídeo comparando as duas, inclusive dando dicas de como comprar. Na verdade, quando eu comprei essa daqui, que é a 4, a mais recente, eu comprei um pouquinho mais caro que o preço oficial, mas eu não comprei no Brasil, eu importei. Mas eu não quero falar sobre isso agora, porque a gente vai ter um vídeo específico sobre como importar algumas dicas minhas, para que você traga a sua Raspberry Pi. Eu comprei realmente um computador de 35 dólares, com certeza você vai gastar um pouquinho mais se você não está comprando no oficial, mas eu vou contar a minha experiência para você em um outro vídeo. Então é isso, espero que você tenha entendido as gerações, e no próximo vídeo a gente vai fazer uma análise modelo a modelo para você entender a evolução dessas máquinas. O que tinha antigamente, o que tem hoje. A gente vai entender, você vai conseguir olhar essa placa e identificar os componentes aqui dentro. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fica acompanhando aí e mais uma vez eu te faço o convite. Quer se tornar nosso aluno e ter acesso a todos os cursos por um valor pequenininho mensal? É só você acessar estudonauta.com, dizer que quer ser aluno e se a gente tiver vaga, você com certeza vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas se você não quiser gastar dinheiro, não estou podendo gastar dinheiro agora Guanabara, não tem problema, os primeiros passos estão sendo liberados gratuitamente graças a essa parceria Curso em Vídeo Estudonauta que a gente está fazendo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.